Fala aí galera, bom dia, tudo bem? Estou sem vontade de falar Já começou mais o vídeo deste canal O nome do canal é Sérgio Castilho Onze Aqui por ele está dando uma força, eu agradeço Então hoje nós vamos para o quinto dia aqui em Búzios Vamos acordar, vamos tomar café agora Mas ainda não sabemos o que a gente vai fazer hoje No decorrer do dia a gente vai decidindo Valeu? Vamos para o café da manhã, né amor? Bom dia, tudo bem? É isso, a gente acabou de acordar, a gente está com a cara super inchada Toca, estou com a cara horrível Mas aí a gente vai tomar café agora Meio dia a gente vai ser expulso daqui Mas antes disso eu vou fazer um barraco Porque eu acordei com barulho de obra aqui hoje Então eu já acordei nervoso Ah, só atualizando A gente vive de ônibus, da 1001, né? A gente vive no ônibus quente pra caralho Tipo, o águas que não apareciam, funcionou muito bem Nossa, sentava com cheiro de mijo Aí eu liguei pra 1001, fiz uma reclamação da boa Dentro da hora nós mesmos? É, dentro da hora nós mesmos agora Eu já liguei e falei Ah, isso aqui é uma merda, é uma peluca Enfim Me mandaram um e-mail hoje Dizendo que eles desculpam e tal E mandaram mais uma passagem pra mim Só que seria a mesma passagem Tipo, de Rio de Janeiro pra Búzios Aí eu tô... Enviei um e-mail, né? Explicando que eu tô em Búzios, né? Então pra que eu vou querer uma outra passagem Voltando pra cá, nessa tabuceta? É o contrário, né? Enfim, aí eu vou esperar o e-mail Ser respondido pra ver se acontece alguma coisa É isso Valeu Então galera, já tomou aqui Já tomou o nosso café da manhã E é isso Né amor? Ele já comeu bastante já Não comeu não, não comeu mais Não sei Eita, torre Pão de queijo Ok 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 Oh, queijo Eita, torre Ok Então gente, estamos indo embora Teve um barraco do caralho lá A gente sabe do que eu ia falar isso A gente falou pra mim que a gente tava devendo 10% Eu falei pra ela, deixa você ter o caralho Aí ela começou a gritar comigo, eu falei, eu sou travesti, porra Qual foi a tua? Tá achando que você tá lidando com quem? Aí todo mundo na sala dos quartos É, pois é, e aí eu falei, porque aqui no Rio de Janeiro A travesti não é respeitada É, porque lá em Cuiabá sim, aqui no Rio de Janeiro não Deixa eu falar, então É, o que acontece É, por causa dessa confusão Acabou que não deu pra gravar ali o salão, né De convivência É convivência? Convenção Salão de convenção, a CC, centro de convenção Tá merda aí mesmo Então, é É isso E agora a gente tenta Ah, agora nós estamos tentando Vamos, não Vamos tentar ir pra Rael Tá bom? Isso é uma aventura Porque a gente não sabe como chegar lá E não temos hospedagem lá E vamos embora hoje Entendeu? É isso É, porque até agora a gente não comprou nem a passagem do ônibus É, nem isso a gente comprou ainda Então quem quiser ver lá como é que a A pousada que nós estávamos Que é a Oceano de Búzes É só ver É só É, muito boa É só ver o vídeo anterior, tá? E por causa da confusão Acabou que a gente não Por causa da confusão Por causa da confusão Deu pra gravar Bom, galera Pegamos o Uber Porque o ônibus não estava demorando demais A gente tem que pegar Pra Cabo Frio Pra depois de lá Pegar pra Rael Entendeu? Aí Preferimos gastar um pouquinho mais E chegar lá logo Entendeu? Porque o ônibus É demorar muito pra chegar Ah, ia demorar muito pra chegar lá Pra chegar no ponto Pra chegar lá Porque ia ter muita parada Querido? O amor Outro Bem Outro 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 Vamos lá, vamos lá. Olha como está a praia, bem fraquinha. Viu o que te falei? Viu? Aqui é a praia do Camilama, querido? Prainha. Prainha? Ah, tá. Prainha. Galera, chegamos aqui em Arraial. Estamos subindo aqui a trilha do... Caminho, né? Nem trilha, mas é mais caminho pra praia do Forno. É bem alto, ó. Porra. Estamos chegando na Praia do Forno. Olha lá como é que é. Galera, quem estiver vindo aqui na Praia do Forno, cuidado, hein? Cheio de aranha aqui, hein? Olha aí. Olha isso. Não, eu vou tirar foto. Galera, chegando aqui na Praia do Forno, em Arraial do Cabo. Ei, eu vou pra lá pra baixo não, hein? Calma. O quê? Ah, volta a chegar. Galera, então chegamos aqui na Praia do Forno, em Arraial do Cabo. Tá falando errado. É... Vou mostrar pra vocês como é que é mais ou menos aí, um pouquinho aí. Então, galera, chegamos aqui na Praia do... Na Praia Grande, aqui em Arraial do Cabo. E tá assim. Galera, sem comentários, fechamos com chave de ouro. A Praia Grande aqui de Arraial do Cabo tá perfeita. A areia tá muito branca, como ela já era. A água está azulzinha, tá branquinha. Não sei nem dizer se é azul, se é branca. É mais branca mesmo, né, amor? É, tá bem claro mesmo. Cara, daqui vocês vão ver mais ou menos. Cara, tá muito branca. Tá muito branca a água. Vocês não tem noção. O vídeo ficou ruim aí que eu aproximei. Cara, você anda um bom pedaço e tá raso. Um bom pedaço mesmo. Aqui não tem como mostrar aqui. Quando a gente chegou aqui, o pessoal tava lá embaixo mesmo, né, amor? Sim. E é isso. Tá perfeita. Simplesmente perfeita. E é isso. Oi, irmão. Tá dando cheio. Tá. Mas também não tá assim, confusão igual naquela outra, não. Eu achei que tá bem organizado aqui, tu não acha? Não, tá organizado sim. É. Olha isso. Galera, olha como é que tá a água daqui da Praia Grande em Arraial do Cabo. Olha aí. Clarinha, clarinha, ó. O sol não tá fazendo sol aqui. A gente tava. Agora fechou o tempo. Mas olha essa água. Olha. 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 Gente, olha aí essa água. Caraca, essa água tá limpinha, né, Sérgio? Oi? A água tá muito branquinha, né? Tá. Olha isso. Galera, estamos aqui, estamos com algumas fotos, vou fazer um último vídeo, porque a gente tá indo embora já. E essa foi a próxima praia que a gente veio. Qual é essa praia mesmo? Praia Grande, é aquele Arraial do Cabo. Cara, que praia linda. Olha, olha. Olha isso. Tem uma sujeira na água. Olha ela, toda sereinha, toda barbezinha. Pra falar bem do povo, jogaram sujeira na água. Ai, porra não. Então, galera, estamos indo embora. Vamos comprar nossa passagem. E, adivinha, o ônibus que nós estamos é o ônibus de, ó, dois andares. Tá vendo? Esse aqui tá do nosso lado bem menor, ó. E é isso. Valeu. Oi, galera. Já chegamos em casa. Então, eu tô vindo aqui pra poder finalizar o vlog. Tá do último, do último dia. Do último dia. Então. É... É isso. Vamos para a Buzes. Foram, foi, segunda, quarta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Foram cinco dias, cinco vlogs. É... Buzes e Arraial. Então, eu quero agradecer por ter visto o vídeo até o final. Dá uma força no canal. É Sérgio Castilho, onze. Dá uma força aí. Agradeço. Até o próximo. Beijos. E fui. Tchau, 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 tchau.